A Microsoft resolveu revelar parte dos seus planos até 2021. Como que os eventos da Microsoft e os anúncios vão rolar até lá. E olha, pode ser que ela tenha dado adeus à E3 de 2021. O Combo Infinito também faz lives todos os dias no Face. Curta nossa página, inscreva-se aqui no canal e vire um membro ou apoiador para ter acesso a conteúdos exclusivos. E para não perder nenhum vídeo, habilite a notificação. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Combo Infinito. Eu sou Ariel, Aleptecos. Acho que não é exagero algum falar que a Microsoft pode estar dando adeus à E3, hein? É, eu acho que primeiramente aqui, Aleptecos. E nós vamos falar sobre essa ideia ainda da Microsoft fazer os eventos digitais até julho de 2021. já aliando a uma notícia do dia 4 de abril, que a E3 2021 revelou, essa revelou a data, ESA, revelou a data da E3 2021, né? Que vai acontecer do dia 15 ao dia 17 de junho. Eu também acho que, pensando por esse lado, a Microsoft não estará como presente na E3. Porém, contudo, entretanto, pode ser que eles estejam presentes como conferência na parte digital, igual a Nintendo faz, e que também estejam lá em presença física. Para jogarem os games, né? Isso. Porque a Sony, na E3 2019, não estava nem em digital, nem em conferência, e nem em presença física. Você não encontrava a empresa lá para jogar as novidades que eles tinham. Então, no caso da Microsoft, não sei se será assim. Não existe nada oficial ainda. Mas, se realmente a Microsoft não participar da E3 2021, cara, a ESA vai ter um problema sério. Vai ter, porque provavelmente... Não sei, né? Não está confirmado. Mas, provavelmente, eles não tenham a Sony também, porque a Sony já está há dois anos fora, né? Mas, vamos mostrar para vocês aqui a declaração. Já pensou, já que a Microsoft não vai estar, eu vou. É, já pensou? Já pensou? Seria muito oportuno. A informação vem da Jeanne Colgate. Eu tentei encontrar o que ela faz exatamente, mas não achei. Eu acho que ela tem relação com um evento da Microsoft chamado MVP e RG Summit. Porque é um dos focos que ela deu aqui na postagem dela. E a declaração da Microsoft também, que diz o seguinte... Dentro da declaração da Microsoft, que diz o seguinte, né? Dentro dos desafios apresentados pelo Covid-19, a Microsoft vem monitorando de perto toda a situação global. E ela fez uma nova estratégia, né? Como uma empresa, a Microsoft tomou a decisão de transformar todos os eventos internos e externos em uma experiência primeiramente digital até julho de 2021. Aí ela fala que isso inclui os eventos MVP e RG Summit. Isso, quando fala a Microsoft, fala de todos os eventos no geral, né? Não é somente a Microsoft como o Xbox. E eles dizem que vão continuar avaliando a situação e vendo à frente maneiras de conectar as pessoas enquanto essa situação permite, né? Bom, uma coisa é clara. É um evento... Fazer o evento digital é mais barato. Fazer o evento digital demanda menos trabalhoso. E isso, a única coisa ruim que a gente lamenta é que, enfim, quando tem o público, o calor do público, ele é legal. Ele é um termômetro interessante também pra empresa. Isso era uma coisa até tradicional. Mas, assim como... Eu lembro que a gente falou sobre isso quando a Sony desistiu da E3 e a gente foi muito criticado. Que a empresa, quando você tem um dia específico pra apresentar alguma coisa, você tem que se preparar muito pro evento ao invés de se preparar pro mercado. Pode acontecer de ser benéfico pra empresa isso. Ah, mas, poxa, a E3 é o melhor evento do mundo, é o mais legal e tudo mais, a Microsoft não participar é muito ruim. Eu também acho. Mas, de repente, isso pra empresa é muito bom. Porque eles vão poder se organizar melhor, cronologicamente. Eles vão poder apresentar o que eles precisam quando eles quiserem. É, eu acho que isso... A gente sempre falou aqui, embora a gente goste muito da E3, gostaríamos até de estar lá. A gente não teve essa oportunidade ainda. A gente vê o quanto o evento talvez esteja ficando pra trás. No sentido de mudança de formatos mesmo que a internet possibilita hoje. E as apresentações, elas talvez possam acontecer mais de maneira digital e não mais de maneira física. Embora o evento seja muito importante pra que as pessoas possam testar os jogos. Até mesmo nós testarmos jogos antecipadamente, que é uma grande pena de não ter isso esse ano, né? Mas é uma situação complicada, né? Ainda não temos ideia de quando é que o Covid-19 vai nos deixar livres, né? Ao ponto de uma empresa poder se programar. Eu acho que a Microsoft tá se fazendo dela. Pensando em como chegar no seu público, mesmo com as dificuldades que o mundo apresenta. E hoje com muita coisa... Eu acho que isso aí, cara, é uma mensagem. Eu acho que a Microsoft tá se reposicionando no que diz respeito aos eventos mesmo. Se tudo se concretizar... Ah, entendi. Estão aproveitando pra fazer uma mudança geral, né? Sim, sim. E a gente vai ver cada vez menos eventos presenciais. E a internet, como você bem falou, eu acho que a internet possibilita isso. E digo mais, cara. Tirando a parte do hands-on, que aí é outra coisa. Acredito até que eles possam, de repente, falar assim, olha... Se você... Uma loucura aqui. Tô pensando uma loucura aqui. Se você comprar um ingresso virtual, você vai ter direito a uma demo especial. Vamos pensar dessa maneira, sabe? Tipo, você vai ganhar um código de uma demo especial. Ou você, como imprensa, estar cadastrado, né? Registrado também teria alguma coisa assim. Como imprensa, eu acho que tudo bem, porque a gente também faz... Ganha várias demos que as outras pessoas não ganham. Sim. Mas o tipo... Pro público geral, né? De falar assim, olha... Se você pagar um ingresso, você tem o código de uma demo. Mas não seria muito... Eu acho que isso não é impossível. Não seria muito esquisito pensar que... Você não estar no meio de uma galera, sabe? Você não estar no meio de um público... Não te traga a mesma experiência. É a mesma coisa de você falar, olha... Acho que não precisa mais ter shows de música... Depois daquela bomba que foi a apresentação ao vivo do Jorge Matheus... Porque foi tanta gente ao mesmo tempo... Que num show você nunca teria 3 milhões de pessoas, tá ligado? Cara, eu acho que não vai acabar os shows presenciais. Mas alguma coisa vai mudar. Mas as pessoas vão pensar muito em fazer coisas diferentes com a internet. Os caras foram recordes mundiais, velho. Até então a maior live era de 2.3 milhões de pessoas. E não foi no Brasil. E os caras vêm e batem o recorde mundial da parada. O recorde era da Beyoncé, né? Um bagulho assim. Não, foi de uma apresentação que agora eu não me recordo. Porque na hora eu pesquisei. Mas foi uma apresentação de outra coisa. E o recorde anterior era de um game. Foi do Fortnite. Ah, então. Mas aí é que tá, cara. A internet possibilita mudanças drásticas no pensamento... E na logística e tudo mais. A internet foi uma mudança drástica na humanidade, né, velho? E a gente falando de Jorge Matheus num vídeo... Meu Deus. A gente tem que estar de olho em tudo, né? Não, então. Mas pensa a grana que o Jorge Matheus economizou fazendo essa live deles ali. E o quanto ganhou. E o quanto ganhou. É lógico que... Ah, mas eles ganharam pra ajuda no Covid. Pô, beleza. Acho que a iniciativa foi maravilhosa. Mas imagina eles fazendo isso uma vez por mês. Sabe por quê? Porque não existe limite, cara. E a mesma coisa serve pra Microsoft. Ah, a gente tá lá numa presença física. Quantas pessoas tem no evento? 100 mil pessoas. Não. Em 30 mil vão jogar. Se eles fizerem isso que eu falei. Ah, um ingresso baratinho. Só pra... Imagina 3 milhões de pessoas pagando um ingresso. E jogando um jogo. Todo mundo sem fila, sem nada. Então, tipo, existem várias vantagens que isso pode acontecer. Você sabe que a BlizzCon faz um pouco disso, né? Faz bem isso. Um ticket, né? Você não recebe o jogo, né? Você só paga o ticket pra poder assistir de uma maneira legal e tal. Mas você ter algo em troca do tipo, olha, a gente apresentou 5 jogos. Desses 5 jogos, o que estariam disponíveis pra galera testar seria esse e esse. Agora, ó, vocês... Pá, toma esse código aqui, ó. Vocês vão poder apresentar. Puta, ia ser louco demais. É, eu acho também que esse caminho é bem interessante, cara. Testar. Testar. Acho que esse caminho é bem interessante. Vamos ver pra onde a Microsoft vai. Lembrando que a notícia fala de Microsoft em geral. Mas a gente tem que observar que o Xbox faz parte da Microsoft e eu acho que os produtos estão dentro da empresa. Sim, a gente leva pra nossa área que é games, mas provavelmente quem fala de tecnologia vai falar dos eventos de tecnologia. E assim a vida segue. Tipo, Microsoft fora da GDC... Não, da GDC não. Daquele evento que começa no... Também, também. Mas aquele evento que a Microsoft mostrou... A Microsoft não, a Playstation mostrou o logo do Playstation 5, que é totalmente voltado pra tecnologias, né? Não me lembro agora, sei alguma coisa. Mas é uma informação que pode trazer uma mudança em cadeia. Um efeito dominó. E aí é onde a gente vai ter que ficar de olho nas outras empresas também, como é que eles vão se comportar. E aí é o que a gente fala. Eita Nintendo visionária. Porque desde o princípio criticamos pra caramba. E naquela época eu não mudo a minha opinião. Eu acho que o evento presencial, ele é muito importante. Ele traz ali um termômetro que normalmente não teria. A gente até cita aquele filme, Up in the Air. Up in the Air não. Eu acho que é Up in the Air. Amor sem escalas. Que o cara demite as pessoas via internet. E aí as pessoas ficam muito tristes e se matam e não sei o que lá. E quando, na verdade, o George Clooney defende que as pessoas têm que ser demitidas ali, corpo a corpo, ali no pelo. No pelo. Porque aí ele tenta acalmar, tem um pouco de psicologia ali, né? As pessoas recebem um impacto de uma... Elas são impactadas de uma maneira diferente. Mas isso também. O evento presencial, ele tem o seu valor. E ele não vai acabar. Eu espero que não acabe. Porque pra gente também é muito legal estar lá. É que o evento presencial, ele faz ser um momento especial pra todo mundo. E você fica esperando por aquela data. E está lá. Não, também acho que pra quem tá fora de lá. Pra gente é sempre um evento especial por acompanhar na internet. Separar um final de semana só pra acompanhar as novidades dos games. Mas é um pouco complicado você pensar que as empresas centralizem todos os anúncios. A maior parte deles num dia só, num final de semana só. Talvez eles diluírem isso tempo em tempo. Como a gente vai ter o Inside Xbox ou já vai ter acontecido nesse momento que vocês estão vendo esse vídeo. A gente acaba vendo poucos anúncios em cada um dos eventos, né? Então vamos ver pra onde vai tudo isso. A gente tá aqui pra noticiar, pra mostrar pra vocês o que a gente pensa. Mas pode ser que tudo isso não seja dessa forma. Sim, então agora a gente quer saber de vocês o que vocês acham de tudo isso. Vocês querem evento digital? Vocês preferem evento presencial? Deixa aí o cercado sempre na paz dos nossos queridos Taquarinha e Fenix BR. E você que tá aí, um abraço e até o próximo vídeo do Kombi Finito. Valeu.